E aí, salve, salve aí galera, minha beleza, se eles trazeram mais um vídeo insano, e tropa, onde tá começando esse vídeo aqui, beleza, quem não tá deixando o like aí é gay, beleza, agora quem tá deixando o like é hétero, beleza, então deixa o like aí doidão e compartilha o vídeo, beleza, porque o vídeo aí tá insano, beleza, e tropinha, o vídeo aí é a custa aí do rumo aos 3k, beleza, e tropa, a custa tá insana, beleza, então quem não deixou o like é gay agora, quem tá deixando o like é hétero, beleza, então deixa o likezão, eita, bora pro vídeo, doidão, fui. Mano, eu vou te mandar mais, tá ligado, então tava na cara do meu colega um dia desse, aí eu beijei ele, do nada, aí ele deixou, né, falei, mano, que eu é gay. Não, tu que deixa, 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 não, tu que deixa. Sou bem massa, puta boca Sou bem massa, puta E aí Salve, salve, galerinha, beleza? Estamos trazendo mais um minicão aqui no canal E troca, vamos estar conhecendo esse vídeo aí, beleza? Vou estar pedindo aí pra você, tá deixando o like, vamos se inscrever no canal e compartilhando o vídeo, beleza? E troca hoje é uma coisa aí de rumo aos 3K, beleza? Estamos quase batendo nossa meta aí, estamos aí com 2.990 inscritos Tropinha, eita, doidão E galerinha, eu estou muito feliz aí que todos vocês estão gostando muito, estão amando muito o canal sinistro aí, beleza? E eu só agradeço a todos vocês, tropa, que são tudo aí mitos, são todos os caras insanos do canal, beleza? Então eu só peço aí pra você deixar o likezão, quem é um vídeo deixa o like e se inscrevam no canal, beleza? E se você já é inscrito já, compartilha, assista o vídeo até o final e abaixa a nova atualização, beleza? Então sem enrolação aí, sem enrolação alguma aí, beleza? Deixa o like aí, se inscreva no canal e compartilhe tropinha Hoje é uma custa aí, eu só removi algumas coisinhas, beleza? Não foi muito, mas tá removido aí, beleza? Tá removido aí pra vocês, beleza? Com skin e sem skin, beleza? Eu só removi alguma coisa, então deve estar bom aí na nova atualização, beleza? E deixa o likezão que vocês vão gostar muito dessa custa aí, que é só custa insana nesse canal Eita, então sem enrolação, bora lá pro vídeo doidão Fui Salve, salve seus caras, beijo de coco, beleza? Tropinha, no vídeo de hoje aí você vai tá deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilha, beleza? Tropinha, o vídeo de ontem aí chegou a 100 like aí, beleza? Então tá insana aí, eita doidão Deixa o likezão e se inscreve aí, doidão, quem tá chegando agora, hein? E tropinha, primeiro que vocês estão fazendo aqui, vocês vão vir na descrição e vão vir aqui, ó Custo, download da custo com e sem skin, beleza? Vocês vão apertar aí e já vai pro site, beleza? Galerinha, como muitos que vocês sabem aí, esse site aqui não é... Aparece muita propaganda na frente, né? Então, é um site aí melhor pra você estar conseguindo baixar sua custa, beleza? Porque nele já vai direto pro Mediafire, beleza? Então deixa o like aí, se inscreva no canal e compartilha, doidão, porque é nóis Eita, então bora tá guardando aqui, ó Calma aí Tropinha, vindo nessa parte aqui, quem tá chegando agora, quem tá chegando agora no canal Vai deixar o like, vai se inscrever e ativar o sininho E quem já conhece o canal aí, já tá aí bastante tempo Você vai descer aqui pra baixo, beleza? Como vocês já conhecem E vocês só vão vir aqui, ó E apertar nesse anúncio aí que aparece, tropinha Isso mesmo, ó Eu vou tá marcando aqui pra quem tá chegando agora, esse anúncio aqui, beleza? Vocês vão ter que apertar esse anúncio e esperar 10 segundos, tropinha Bora guardar 10 segundos aqui No site, beleza? Pronto, abriu o site aqui Agora vamos tá guardando aqui 10 segundos, beleza? Nesses 10 segundos aí, tropinha Só os humildes vão deixar o likezão, compartilhar o vídeo e se inscrever aí quem tá chegando agora Eita, então se inscreve, deixa o like e compartilha, hein, doido E tropinha, como eu falei pra vocês, hein Quando batesse a meta aí de 3K Eu ia tá fazendo live, jogando junto com vocês aí CS, ranqueado, qualquer um aí, beleza? Isso daí fica no gosto de vocês, beleza? Mas na primeira live que eu vou tá fazendo É a live especial de 3K, beleza? É a live aí que eu vou tá jogando aí no CS, beleza? Vou tá só jogando, beleza? Então, é live especial Pronto, tropinha, cheio, 10 segundos Eu vou voltar aqui pra ver Tropinha Eu vou, ó, eu esperei 10 segundos Eu, 10 segundos, eu voltei, mas ainda tá aqui, beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão subir aqui e vão atualizar a página Atualizou Você vai voltar lá embaixo e vai ver se tá escrito download Tá download Vocês clica nele E ele vai tá abrindo a página com skin Custo com skin e sem skin, beleza? Tropinha, pra quem não sabe o que é com skin e sem skin Tropinha, custo com skin é que dá pra você baixar o pacote de espação E custo sem skin é que não tem como baixar de jeito nenhum, beleza? É pro jogo ficar leve, tropa, beleza? Então, sem enrolação, hein? Bora pro processo de tá extraindo a curso doidão Fui E salve, 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 galerinha, beleza? Voltando pra tela inicial aqui do celular Tropinha, eu vou tá ensinando como você está extraindo e tá instalando a sua curso na nova atualização E vai tá funcionando perfeito, beleza? Tropinha, comenta aí embaixo aí se a curso funcionou com você Se a curso tá pegando aí de boa com você Pra mim tá sabendo, beleza? Deixa o likezão Não esqueça de deixar o like, beleza? Quem que deixa o likezão aí Porque isso vai ajudar muito o canal E ajuda eu É... motiva eu a trazer mais vídeo de custo pra vocês, beleza? Motiva muito ela a trazer mais vídeo pra vocês Então, deixa o likezão Inscreva no canal e compartilha Então, sem enrolação Vocês vão precisar aí do aplicativo Aizar, Shift, beleza? Pra você estar podendo extrair Vai na pro Store e abaixa ele aí Tropinha sem enrolação, né? Bora entrar aqui Primeira coisa que vocês vão ter que fazer Troca é vir aqui em Android, beleza? Esse tem que vir aqui em Android Foi em Android, vai em Data Então, assim, tem que apagar essa pastinha aqui, tropinha Compa DTS Free Fire Esse vai segurar na pasta, vai dar um Exclude Depois você vai voltar Você vai vir em download E você vai encontrar a sua custom, beleza? Pera aí, caminha até a costa Eu tô aqui embaixo Troca aí Tropinha, a cursa de hoje A cursa rumo aos 3K, beleza? A cursa com o Ski rumo aos 3K, beleza? Então, aí, tropa É a cursa insana do canal ainda Eita, vou estar extraindo ela aqui, beleza? Vem com vocês E vou apertar extrair aqui, ó Tem um minuto extra, você vai vir aqui em cima Vai segurar E vai dar um recortar Vai em download Meu mano interna Android, Data E vai colar aqui, beleza? Terminou de colar, tropinha Você pode ver que a pasta já apareceu ali Então, você já pode estar voltando Entrando no seu Free Fire E jogando, beleza? Tropinha, lembrando A cursa tá insana Não dá ban E é isso aí, doidão Galerinha, isso aí foi o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se você já gostou Deixa o likezão E se inscreva no canal E compartilha, beleza? Então, galerinha, falou Até o próximo vídeo, doidão Fui Tchau 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 Tchau